Muito obrigado Sr. Presidente. Antes de mais cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar também o Sr. Fadel Abdu Ghani, espero também ter dito o nome corretamente, representante da Syrian Network for Human Rights. É um prazer tê-lo aqui, recebê-lo aqui, ter oportunidade também para lhe agradecer a sua exposição e o seu trabalho que nos trouxe de análise da situação do ponto de vista dos direitos humanos e dos crimes de guerra ocorridos na Síria. Dizer que o Partido Socialista olha para esta temática com grande apreensão, na medida que tal como o Sr. Fadel, Partido Socialista acolhe a defesa dos direitos humanos e acredita na defesa dos direitos humanos no país ou no mundo e por isso todas as temáticas que nos traduzam violações destes mesmos direitos humanos são encaradas por nós com maior apreensão e preocupação. Estando perante um representante da Syrian Network for Human Rights, Sr. Fadel, tem a particularidade de nos permitir recordar o nosso falecido no ano passado, Sr. Presidente Jorge Sampaio, que foi um cidadão global e um homem multilateralista, querente num diálogo entre civilizações, que foi também um grande promotor dos direitos humanos e fê-lo através do seu empenho constante na diplomacia, na diplomacia internacional, por exemplo, na Organização das Nações Unidas, muito em particular na Aliança Global para as Civilizações, que foi o seu primeiro representante entre 2007 e 2013 e que inclusivamente conseguiu mobilizar uma plataforma de apoio a estudantes sírios, que conseguiu trazer e receber no país cerca de 750 estudantes que aqui conseguiram estudar e realizar a sua formação superior. E naturalmente que isto foi importante para Portugal, para consolidar o seu estatuto de país que acolhe e que acolhe as vítimas da guerra, seja da Síria, seja de outros países no mundo, e também fazer cumprir uma tradição do país, dos valores de humanidade, de paz e abertura ao outro. Portugal tem reafirmado o compromisso de avançar, continuar a avançar com esta plataforma global para os estudantes sírios e naturalmente também de continuar a apoiar e nas organizações internacionais onde está presente, ser muito atento às violações de direitos humanos. Naturalmente que Portugal também é um país que tem uma tradição de receber bem, de acolher diferentes refugiados, seja quando tivemos a situação também do Afeganistão, quando também tivemos a situação da Síria, agora pelo que relatei, desta abertura aos estudantes e a diferentes estudantes para virem cá para cá para o ensino superior. Também agora com este conflito mais recente da guerra da Ucrânia, da guerra da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, é algo que distingue o país, que é de facto este um olhar muito atento do ponto de vista humanitário e a abertura para receber e acolher o nosso país e enriquecer o nosso povo com a abertura que representa a diversidade. Naturalmente que ficamos com a sua apresentação e com os factos que nos trouxes, que faremos chegar também ao Governo. e no fundo apenas sempre queria aqui manifestar a minha grande preocupação com a situação que nos relatou e o compromisso em fazer chegar estas informações para que possam ser acionados os respectivos mecanismos no quadro do direito internacional em que Portugal se insere para abordar estas temáticas que aqui nos trouxe. Novamente agradecer-lhe a apresentação e ter estado aqui connosco em nome do Partido Socialista, agradecer-lhe muito a apresentação que nos fez. Muito obrigado, Sr. Presidente.